Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver no MG Record. Polícia investiga a comercialização clandestina de peças, acessórios e equipamentos de veículos em Governador Valadares. Uma empresa foi alvo de uma operação no fim da manhã desta sexta-feira. Um caso estranho no bairro Conjunto Sotério Inácio Ramos, o famoso CIR. Um membro de uma igreja evangélica é atacado a golpes de faca por um morador vizinho ao templo. Os irmãos ajudaram a vítima que ficou ferida ao se livrar do autor enfurecido. Um foragido da justiça de extrema periculosidade foi preso em uma operação da polícia militar na cidade de Matias Lobato. Duas armas foram apreendidas e um cúmplice que ajudava a esconder o armamento foi detido. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record Música